Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, está começando mais um vídeo novo no meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês recebidos, mulher! Eu espero muito que vocês gostem, quem gostar não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui. É isso, vamos para o vídeo. Pois bem, gente, a loja Lovito me enviou esse sacão de peças de roupa para mostrar pra vocês e nós vamos fazer isso, vou mostrar tudo pra vocês, tudo detalhadamente com os preços mas antes de tudo eu quero falar pra vocês que temos cupom de desconto, vou deixar passando aqui pra vocês e o melhor, essa loja tem pela Shopee, então pode ser que você ganhe aí um frete grátis, irmãs! E assim, entrega super rápido, demorou duas semanas pra chegar pra mim e o melhor é que ela é da China então assim, geralmente quando é da China demora mais tempo pra chegar mas a minha entrega foi super rápido, eu moro em Minas Gerais e assim, chegou rapidíssimo, gente um ponto super positivo, as peças são de excelente qualidade eu dei uma olhada assim por cima porque eu sou ansiosa, vocês sabem disso algumas peças eu já até usei, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui agora porque eu sei que vocês estão curiosos e vamos lá, mulher! Eu vou deixar o link das peças tudo aqui na descrição e também os tamanhos que eu peguei, tá bom? Então vamos começar! Vamos começar primeiro com essa blusinha aqui que eu já usei ó, ela é uma blusinha branca básica, tá até suja, tadinha mas não vi, gente, me desculpa ela é uma blusa branca e aqui nas costas ela tem esse detalhe vocês vão entender melhor quando eu colocar no corpo pra vocês olha isso, gente eu achei assim, maravilhosa ficou super estilosa no corpo eu amei amei, amei, amei a próxima peça de roupa é essa daqui, gente eu confesso pra vocês que essa foi o meu xodol como vocês sabem, eu tô tentando mudar o meu estilo assim, tem dias que eu quero ser menininha mas tem outros que eu quero ser mina mano e tá tudo bem, entendeu? cada gosto é diferente um do outro e é sobre isso, tá tudo certo se eu me sentir bem, eu vou usar e eu recomendo vocês fazerem o mesmo, tá bom? olha essa blusa, gente gente, essa daqui é o meu xodol, juro olha isso não dá vontade de colocar no corpo e nunca mais tirar juro pra vocês, gente essa daqui foi a minha peça favorita juro, não é nem meme não é meme mas enfim vocês estão vendo que eu não coloquei peças pretas aqui tá sendo bem raro porque eu tô cheia de roupa preta então assim, eu queria dar uma diferenciada acho que é assim que fala no meu guarda-roupa, gente então peguei algumas peças mais coloridas e afins agora nós vamos pra essa daqui, ó essa daqui foi a única que eu não abri e experimentei no meu corpo gente, a ansiedade da gata é assim, surpreendente mas eu vou mostrar pra vocês olhem essa blusa olha não gente, que coisinha mais linda e assim, gente o tecido é super molinho, né? bom que no calor a gente não fica aquela coisa mais calorenta assim, eu amei eu amei a estampa também como eu falei pra vocês eu quero dar uma diferenciada no meu guarda-roupa e aí eu tô pegando roupas com mais estampa, sabe? nessa pegada de verão e afins e aí eu vou mostrar pra vocês agora essa daqui, ó prontas, crianças estamos, capitão eu não ouvi direito parei, gente enfim essa daqui é um cropped que eu peguei bem diferentão, né, gente? e assim, ele fica lindo no corpo não queria dizer nada não mas vocês vão ver olha, gente como eu falei pra vocês também bem estampado, né? com uma calça preta isso daqui, gente deve ficar lindo uma calça preta, wide leg já quero já quero aí entendeu? gente não tô preparada pra usar essas roupas de jeito nenhum vou deixar assim os maiores pro final, tá bom? vou mostrar todas as blusinhas primeiro como eu sou uma assim uma grande mulher que não abre a mão do preto eu comprei uma blusinha preta pra não dizer que eu não comprei nenhuma roupa preta, né filhas? mas teve um porém essa daqui ficou pequena porque eu me confundi com os tamanhos mas, ó ela é assim bem basiquinha ela é uma peça coringa que dá pra combinar com tudo só que eu peguei no tamanho errado então ela ficou bem apertada em mim tá? mas de todos os casos vou usar sim até não entrar mais e aí irmãs eu amei porque o tecido dela também é um tecido maravilhoso tão vendo? e assim super fresquinho, né? uma das coisas que eu prezo é isso porque eu pulo que nem um cabrito próxima compra esse daqui eu vou deixar pra depois que foi também uma das minhas peças assim favorita da vida e eu tô precisando muito sabe? de camiseta camisetão essas coisinhas gente tô necessitada foi essa daqui ó estão prontas crianças? olhem isso daqui mulher ó ela é uma camiseta tá vendo? eu peguei um pouquinho maior pra mim e aí ela é o tamanho M tá gente? ela tem esse detalhe aqui ó que eu gostei da manga que é bem diferente das que eu uso que geralmente as que eu uso são mais assim né? e essa daqui tem tipo um V que eu achei assim que combinou super e gente o melhor é que tem essa escrita aqui New York City ela é a frase bilingüe dela mas enfim gente eu amo vocês sabem que eu sou apaixonada nos Estados Unidos né? então tudo que tem escrito assim em inglês principalmente New York a mãe quer gente a mãe quer próximo é esse daqui ó mulher esse daqui é tudo viu? fica perfeito no corpo e também peguei em uma cor assim mais diferente do que eu costumo pegar que foi esse croppedzinho aqui ó ele é um cropped liso tão vendo? fica perfeito e eu achei que a cor super combinou com o meu tom de pele sabe? e ele também é M e fica assim perfeito gente o tecido dele eu não sei explicar mas é um tecido tão bom sabe? olha ele estica também e assim é um tecido gente surreal ai muito bom muito gostosinho de pegar ah gente esse daqui também peguei preto sim não tem como o preto não sai de mim mas eu amo essas tonalidades essa daqui era uma das blusinhas que eu tava super procurando na minha cidade sabe? só que eu não encontrava e os que eu encontrava tava muito caro entendeu? então eu peguei e falei assim já vou aproveitar né? que eu quero muito e tem na shopping que eu vou pedir pela loja e ai eu vou mostrar pra vocês só tô arrumando aqui e eu achei assim gente ficou a coisa mais linda olha essa blusinha aqui pode ser que vocês não entendam agora mas eu vou colocar no corpo e vocês vão entender o quão linda é essa peça gente eu amei e esses detalhes aqui ó deram um tchan nessa blusa que vocês não estão entendendo eu amei também tecido fresco sabe aquele tecido de corta vento? então aparentemente é esse eu amei de verdade ficou super lindo no corpo só que ela ficou um pouquinho larguinha sabe? mas não é nada que me incomode não e agora nós vamos pro melhor que são os jeans eu não peguei tanta opção de jeans porque eu queria dar mais foco nas peças de cima sabe? da parte de cima mas eu vou mostrar pra vocês vou começar com esse shortinho aqui que eu apaixonei nele ficou lindo no meu corpo gente juro pra vocês e ele não é tão tão grande tão grandíssimo bem muda e não é tão curto sabe? eu achei que ficou num tamanho muito bom pro meu corpo ó a lavagem dele é uma lavagem clara e esse daqui gente eu peguei foi a numeração M tá? eu assim o próximo vocês não estão preparadas de duas tonalidades tá? uma lavagem mais clara em cima e embaixo já vem escurecendo tem esse rasgado aqui no joelho e também tem esse daqui só que esse daqui não fica na polpa da bunda né? graças a Deus fica um pouco mais embaixo e eu peguei numeração M ó ela é reta se eu não me engano eu não sei gente se é reta não ela é reta sim tá? não é uma wide leg mas eu tô apaixonada nessa calça gente como tá entrando o frio eu falei assim preciso de uma blusa de frio não preciso? e aí peguei uma blusa de frio também gente sabe aquela vibe de escola Riverdale eu não sei se falei certo mas olha isso olha gente olha isso não assim vocês não estão preparados pra esses looks cara vocês não estão nem eu estou preparada pra isso mas assim gente tecido também muito bom ele esquenta super eu vou mostrar a parte de dentro pra vocês verem também ó o tecido que é ó gente super quentinha tá eu falo isso porque eu já vesti porque eu sou ansiosa não se esqueça que a gente tem um cupom de desconto vou deixar passando aqui de novo pra vocês todos os links de todas as peças e os tamanhos vão estar na descrição tá e não se esqueça também que dá pra você comprar pela Shopee com frete grátis irmã e assim o melhor é que as peças são de ótimas qualidades os jeans por exemplo são de materiais muito bom tá as peças também são peças super fresquinhas também e lá você encontra os melhores preços pelo que eu andei pesquisando lá é realmente o melhor preço tá das outras lojas que vocês conhecem e assim vale a pena dar uma conferidinha tá irmãs eu recomendo muito que vocês vão lá e usem e abusem do nosso cupom de desconto tá bom é isso eu espero muito que vocês tenham gostado quem gostou não se esqueça de se inscrever de deixar o seu like e de me seguir lá no meu instagram que vai estar passando aqui é isso beijos na bunda e até segunda e aí